Então, vamos caçá-los em seus buracos, pois eles são fermes covardes. Bom, agora, esmaguem a resistência! A resistência usou disruptores e ônibus para enfraquecer aquele andador. O que você quer dizer? A posse do que é dano! Gostaria de fazer isso! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Aqui vamos nós, granada lançada! Aqui vamos nós, granada! 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 Aqui vamos, 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 granada! O que é o que é? Cuidado a volta! Avançam. Não deixem a resistência trancar as portas de segurança. Destruam os consoles. Avaliando-o! Avaliando-o! Cuidado a volta! Vou lançar uma granada! Verificando os soldados. Ava. Basta um senhor. Te a 140? Pegada a garota de segurança produtora. Verdade! Seria consequência! Precisa-ial! Antares... Ouça她! Esparte da granada! Reforços do inimigo! Um dos melhores agentes deles, eu acho! Perigo canual! Conção de granada! Você tem que estar com a sua... Gerador desativado. Prosseguindo. Pelação de granada! O gerador restante logo será destruído. Agente especial no local, assumindo o comando. Agora! Agora! Cabeça erguida! Cabeça erguida! Cabeça erguida! Cabeça erguida! Fique por ti! Kylo Ren, não se atingir para nós. Passão de granada! Estou pronto! Finalmente! A resistência não tem pra onde correr. Nossa vingança está próxima! Estou pronto! Neste uso meio que fato de nos pilotarmos counterávit a data mundial dos tiros! Espera chickper... Isso é assim! Diz porque fleece não está.